Eu sou o Pedro Camarão e esse é o podcast de análise de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, carta semanal, que é gravado sempre às segundas-feiras, hoje dia 3 de junho. Estão aqui comigo Jordana Pereira, socióloga, Eduardo Tadeu Pereira, historiador, Marcelo Manzano, economista. Na edição de hoje nós vamos tratar da reforma da Previdência e das relações entre governo e Congresso, também falaremos de como a opinião pública recebeu os decretos de porte e posse de arma promulgados pelo Jair Bolsonaro e por fim falaremos também do futuro da economia nesse ano. O nosso primeiro tema é a reforma da Previdência e a relação do Congresso com o Planalto. Me parece que foi significativa a entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no mesmo dia para dois dos principais órgãos de imprensa do país, para o jornal O Globo e para o jornal O Estado de São Paulo. A minha leitura é que a gente tem nessa mesma ação, digamos assim, um recado da mídia dizendo que nós temos com quem conversar já que o presidente Bolsonaro não fala com esses órgãos de imprensa. Então eles estão, digamos assim, mostrando que eles podem potencializar alguém e sinalizando, na minha opinião, para o presidente Bolsonaro. De outro lado, o Rodrigo Maia dizendo, olha, eu posso representar os interesses do capital, já que o governo, o executivo, o Bolsonaro, não conseguem fazê-lo. E para o povo isso significa que eles estão armando. Porque, no fundo, no fundo, o que eles estão dizendo é, com o Bolsonaro ou com o Congresso, com o Bolsonaro ou sem o Bolsonaro, o Congresso quer aprovar a reforma da Previdência, prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras. Está sinalizando que vai abrir para a privatização, prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras. Então, na verdade, é o mesmo pacto funcionando, mas com uma sinalização clara de que, se não for com o Executivo, vai com o Legislativo. Pois é, a questão é, qual será que é a diferença? Por que há essa rivalidade entre um e outro? É simplesmente pela falta de capacidade de articulação do governo, que não consegue passar a agenda? Porque, veja, o Rodrigo Maia tem a capacidade. O Bolsonaro quer, mas não tem a capacidade. E o mercado dialoga com os dois. Quer dizer, por que cada um deles tem coisas diferentes a oferecer? Olha, eu acho que cada vez mais o mercado se dá conta que o Bolsonaro não tem condições de entregar o que prometeu. O Bolsonaro tem cometido uma série de equívocos políticos, tem uma agenda muito polêmica que acaba comprometendo as pautas prioritárias para o mercado, que é a pauta da reforma, a pauta das privatizações. Então, acho que é um mal-estar aí no campo político que elegeu o Bolsonaro. E esse campo político negocia uma saída, pode ser via um parlamentarismo branco, alguma coisa do gênero, negocia uma saída com outros atores no cenário político. Acho que a entrevista do Rodrigo Maia vem nesse sentido. Agora, muito se vinculou a respeito, a economia está parada, entrando em recessão, que a reforma da Previdência era prioritária para fazer de novo a roda da economia girar. E agora parece que até parcela do próprio Rodrigo Maia, sinalizou isso na entrevista, tem recuado um pouco nesse discurso. Qual é dessa galera, Manzano? Não sei dizer, essa galera é difícil de interpretar. Mas eu acho que eles fizeram um blefe, uma chantagem para a sociedade brasileira, colocaram isso na mídia de que a reforma da Previdência era fundamental. E vai chegando a hora da verdade. Na verdade, eles sabem que a reforma da Previdência, se vier a ter algum impacto sobre as contas públicas, é um impacto de longo prazo. Então, é falso, é absolutamente falso essa tese de que a reforma é pré-requisito para que a economia volte a crescer. Isso é um blefe, uma chantagem política que foi vendida na eleição, que foi anunciada durante o início do governo Bolsonaro, como uma maneira de ganhar apoio para essas teses. Mas eu acho que eles vão chegando próximos de realizar a reforma e tem que começar a desarmar esse circo. Vejo muito por aí. E estados e municípios estão sendo colocados, vamos dizer, nessa disputa em torno da reforma da Previdência, porque a pressão está sendo para cima de governadores e prefeitos para que eles façam com que os deputados dêem apoio à reforma da Previdência, porque o rombo deles é grande, não é isso? É, muitos municípios, aqueles que têm regime próprio de Previdência, que são os municípios maiores, dos 5.568 municípios do Brasil, em torno de 2.100 têm seu regime próprio de Previdência. Desses, alguns, metades talvez esteja com problema, ou seja, mil municípios. Os outros não estão com problemas, inclusive, com seus regimes próprios de Previdência. E nos estados, existem muitos estados que estão com problema com seus regimes próprios de Previdência. O que a gente tem dito é, do ponto de vista dos municípios, o que os prefeitos das cidades menores, o que os prefeitos das cidades interioranas sabem, é que o recurso que entra de Previdência no município é muito maior do que o recurso do FPM, é muito maior do que a arrecadação própria da Previdência. Quando o governo federal diz que vai economizar um trilhão em 10 anos, o prefeito da cidade menor sabe que isso significa um trilhão a menos rodando nas cidades, rodando na economia do país. Então, a economia do governo federal é uma economia do governo, digamos, tirando esse recurso da contabilidade e da sociedade, tirando esse recurso do dono da padaria, tirando esse recurso do açougueiro, tirando esse recurso do mercadinho do bairro. Então, os prefeitos entendem isso. Agora, os governadores e os prefeitos das cidades grandes estão com o pepino na mão, porque os regimes próprios de Previdência, muitos deles acumularam dívidas e acumularam problemas. Agora, o que a gente tinha que ter clareza e que todo mundo tem que pressionar o governo é que se existem privilégios, porque o governo está dizendo que está fazendo a reforma para cortar privilégios, se existem privilégios, todos os privilégios existentes estão nos regimes próprios de Previdência, seja dos municípios, seja dos estados. No regime próprio do servidor público, do servidor civil da União, também esses privilégios já foram cortados nas reformas feitas em 2013. existem privilégios caríssimos, altíssimos, caríssimos para a sociedade, por exemplo, no regime próprio dos militares. Agora, no regime geral da Previdência, no INSS, naquele que estão os trabalhadores e trabalhadoras do setor privado, de maneira geral, e de 3 mil municípios do país, esse regime não tem privilégio. No regime geral da Previdência, 66% das pessoas recebem um salário mínimo de pensão ou de Previdência, de aposentadoria. A média salarial, a média dos benefícios é de R$ 1.400. Então, não tem privilégio aí. E o teto é de R$ 5.800, e que todo mundo que está nos ouvindo aqui sabe que quase ninguém recebe. Então, na verdade, não tem privilégio. Se tem problema, então a gente está dizendo o seguinte, mantém o regime geral como está, não mexe no regime geral. No entanto, a reforma que esse governo está propondo, a grande mexida é exatamente no regime geral. Mesmo que os estados queiram entrar, que os municípios queiram entrar, mas a grande mexida e a grande economia é no regime geral, prejudicando os mais pobres, prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras. Agora, você apresentou aqui uma série de informações muito importantes que simplesmente não passam, não atravessam o debate da reforma da Previdência que acontece na imprensa, enfim, que é o que a gente vê, que é o que o grande público vê. Só o que se vê é, olha, tem a necessidade e não tem a necessidade. E essa coisa de pressionar, fazer uma pressão com as informações de que os estados estão com rombo e coisa e tal. Sendo que, na verdade, os próprios estados poderiam resolver os seus rombos. O que está em jogo a mais aí? Tem uma questão de, por exemplo, incluir, inserir os estados na reforma da Previdência, que está no Congresso ou não? Tem duas coisas que a gente pode pontuar aqui. A primeira é que nada impede que os estados e os municípios regulamentem a sua própria Previdência privada. A sua Previdência, desculpa, a sua Previdência própria. Alguns municípios já fizeram isso. Alguns estados estão fazendo isso. Então, não precisa de uma reforma geral da Previdência Nacional. Não precisa de uma reforma geral que mexa no regime geral dos trabalhadores para que estados e municípios possam melhorar a sua performance previdenciária. Nós estamos dizendo, os municípios, os estados que têm problema, que resolvam os seus problemas. Agora, não pode jogar isso para lá. Mas tem um dado que me chama muito a atenção, que o Marcelo poderia comentar, que é o seguinte, o que significa isso para o mercado? Porque, na verdade, o que me intriga, o que me intriga nós, trabalhadores e trabalhadoras, é o que o pagamento da Previdência, o pagamento da aposentadoria, por que tanto interesse dos bancos, por que tanto interesse do setor financeiro, por que tanto interesse do mercado em fazer a reforma da Previdência? Porque, na verdade, eles não ganham diretamente com isso. Em relação ao regime geral da Previdência, que é de todos os trabalhadores da iniciativa privada, eles até ganham, supõem que serão beneficiados, na medida que os trabalhadores, sem alternativa, com uma Previdência muito ruim, uma Previdência pública muito ruim, que não garanta uma aposentadoria minimamente sustentável, para ele ter uma velhice mais tranquila, que esses trabalhadores vão optar por um sistema de capitalização. E o governo tem grande interesse em aprovar a capitalização mais radical possível. Então, certamente, o setor privado está de olho nesse recurso do regime geral de Previdência. Em relação ao regime de Previdência dos municípios, do regime público, regimes próprios de Previdência social, acho que o interesse do mercado é garantir que, dos recursos do setor público, uma parte maior fique disponível para arcar com os juros da dívida pública. É bom lembrar que o mercado, principalmente o mercado financeiro, principalmente os setores controlados pelo rentismo no Brasil, que são muito fortes, a eles interessa que o Estado gaste menos com políticas sociais, com transferências de renda, de tal maneira que sobre mais recursos para financiar o pagamento da dívida, o endividamento público, e pagar os juros que eles são beneficiários. Então, indiretamente, é por aí que eles querem apostar na reforma da Previdência. Agora a gente vai falar sobre o último resultado de pesquisa Ibope, que saiu aí sobre como a opinião pública recebe o decreto de posse e porte de armas. É isso. Saiu nessa segunda-feira, dia 3 de junho, uma pesquisa do Ibope, que foi a campo ainda em março, falando da opinião pública brasileira a respeito da posse e do porte de armas no país. Lembrando que já foram três decretos assinados pelo presidente Bolsonaro nessa temática. O primeiro, ainda em janeiro, flexibilizando a posse, ou seja, permitindo que as pessoas possam ter armas em casa, nos comércios, enfim. A segunda, já em maio, flexibilizando o porte de armas, permitindo que as pessoas pudessem andar nas ruas com as suas armas. E o terceiro, 15 dias depois desse segundo decreto, com o objetivo, segundo o Planalto, aí abre aspas, de sanar erros da publicação original. Bom, essa é uma das principais bandeiras da campanha do Bolsonaro, ainda em 2018, mas como já havia sido mostrado uma pesquisa da Tafolha ainda no final do ano passado, a população é contra as medidas de flexibilização do uso de armas no país. E aí eu vou trazer alguns dados aqui. 61% da população brasileira é contra o direito que as pessoas possam ter armas. 73% é contra que o cidadão possa andar armado nas ruas. E aí um destaque para os mais pobres e as mulheres que tendem a ser ainda mais fortemente contra essas medidas. 80% das mulheres é contra o porte de armas. A opinião favorável à flexibilização encontra mais ressonância apenas entre aqueles com mais de 5 salários mínimos, né? Então, 53% das pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos são a favor das medidas. E na região sul também, que há um pouco mais de ressonância, tem um empate entre as duas posições. Pois é. Temos essa pesquisa que revela que o governo Bolsonaro na verdade vai contra o que pensa a maioria da população brasileira. É, porque acho que fica claro que ele não governa para a maioria da população brasileira. Para nenhum setor, digamos assim. Porque para quem que esse governo governe, para quem que esse governo tem compromisso? Ele tem compromisso com o setor do chamado o mercado, que é o grande capital, o capital financeiro, o grande capital. Ele tem compromisso com o agronegócio. Desculpa, nesse caso estamos falando da indústria de armamentos. Também. Mas nesse caso, eu acho que é mais do que a indústria de armamentos, nós estamos falando de um pequeno grupo de aguerridos torcedores da direita fanática. São verdadeiros hooligans do bolsonarismo que vão às ruas, que xingam, que brigam e que exigem medidas mais drásticas, exigem medidas mais radicais do ponto de vista do conservadorismo, do ponto de vista do armamentismo, do ponto de vista dos posicionamentos do governo. e, incrivelmente, esse presidente tem respondido a esses pequenos grupos. Tem feito política pública direcionada a atender a perspectiva, o ponto de vista de pequenos grupos de hooligans que saem às ruas gritando. O que é incrível, porque isso significa a paralisia, do outro, a contraponto disso é a paralisia econômica que o país vive, porque até os setores mais da direita liberal do país assumem que o Brasil está parado, está regredindo, o PIB não cresce, pelo contrário, diminuiu, o Marcelo pode comentar melhor sobre isso, e o governo dando atenção para isso, ou seja, soltando fogos para a torcida hooligan dos mais fanáticos. Exatamente é isso, Edu, porque, na verdade, os especialistas em segurança pública, teve um estudo muito interessante do Júlio Jacobo, que é um sociólogo responsável pelo mapa da violência no Brasil, que mostrou que o Estatuto do Desarmamento de 2003 salvou mais de 160 mil vidas até agora. Então, qualquer opinião um pouco mais razoável vai ser contra esse tipo de medida. Então, o que parece é que o Bolsonaro realmente está atendendo a um grupo bem pequeno, de uns 10, 15%, que se dizem, de fato, bolsonaristas, e radicalizando nas medidas de uma estupidez sem tamanho. Eu acho curioso o seguinte, que, na verdade, como a pesquisa demonstra, o único segmento da sociedade que apoia essas medidas do Bolsonaro, o único segmento onde isso é majoritário, são os homens. Justamente os homens que são os grandes assassinos no Brasil. Quer dizer, as mulheres, se não me engano, o número de mulheres que cometem assassinato com armas de fogo é menos de 5% do total, se não me falhar a memória. homens brancos são aqueles que, tradicionalmente, cometem crimes com armas de fogo e agora defendem a liberação das armas. São os assassinos pedindo para que a arma seja liberada. E o governo chegou a dizer que essa medida ia ser boa para as mulheres que sofrem de violência doméstica, o que é um absurdo, porque justamente os homens vão ter mais poder e cometer esses assassinatos. outra coisa interessante que o Edu diz também, outro grupo que tem muito interesse nesse tipo de medida é a própria indústria armamentícia. As ações da Taurus, que é a empresa, a fábrica que tem o monopólio da produção armamentícia no Brasil, subiram radicalmente, foi mais de 5 mil pontos em apenas um dia, e eles disseram que tem 2 mil pessoas na lista esperando por uma arma específica que é fuzis, que o Bolsonaro no segundo decreto que ele publicou em maio permitia que a população comum tivesse fuzis também. E aí a Taurus disse que já tinha 2 mil pessoas na lista esperando por esse armamento. Pois é, vamos ver que fim vai levar essa situação, já que temos aí a arma que é um signo de poder, um poder que a maioria da população, mulheres, os mais pobres, não querem, e só quem quer é uma elite branca, rica, e que já tem um determinado poder. E que já mata. Exatamente, a gente tem uma questão bem reflexiva aí. Neste terceiro bloco a gente vai falar sobre o futuro da economia para esse ano. É ruim, o futuro da economia para esse ano é ruim. Já está sendo, nesse primeiro trimestre já tivemos uma queda do PIB, foi anunciada semana passada, uma queda do PIB trimestral de 0,2%, o que é muito ruim, significa que a gente voltou ao terreno da recessão, e o pior é que o governo não é capaz de apontar nenhuma saída, o governo continua blefando, continua dizendo que a retomada do crescimento depende da reforma da Previdência, o que, como a gente já comentou anteriormente, é um blefe, eles mesmos sabem que isso é mentira. Algo que, inclusive, a própria imprensa agora tem reconhecido, Rodrigo Maia, e vários economistas do mercado, quer dizer, favoráveis ao governo também, já sabem disso, tem falado sobre isso, mas então o governo não sinaliza, e agora, essa semana, aconteceu um fato curioso, que o Paulo Guedes, que é um homem radicalmente contra a ideia de que o Estado é capaz de impulsionar a economia, se deu por vencido, jogando na lata do lixo toda a teoria que ele apoia, a teoria do neoliberalismo de Chicago, que é um neoliberalismo radical, e passou a dizer que talvez seja o caso do governo liberar os recursos do FGTS para estimular o consumo, o que é uma heresia do ponto de vista de alguém que vem de onde ele vem. Do FGTS ativo, inclusive. É, há uma dúvida de contas ativas ou inativas, eles ainda estão avaliando quanto de recurso podem capturar em cada um desses agrupamentos, mas eles estimam que algo entre 20 ou até 40 bilhões de reais seriam injetados na economia na medida que você libera isso para que as pessoas possam sacar o dinheiro do FGTS e possam usar isso no consumo, no pagamento de suas dívidas, etc. Mas, então, é provável que isso venha a ocorrer, não é tão rápido, não é imediato, depende de algumas questões, mas, provavelmente, no segundo semestre, em algum momento no segundo semestre, deve haver essa liberação. Agora, perdão, por acaso, esses valores são diferentes daqueles que foram liberados no governo Michel Temer, que também não surtiram efeito algum na economia? Não, é muito similar, o Michel Temer conseguiu liberar 44 bilhões de reais naquela ocasião, mas, efetivamente, graças à liberação dos recursos pelo Temer em 2017, a economia não afundou mais do que poderia ter afundado, então, eles sabem que, na verdade, isso dá um certo suspiro. Mas é um voo de galinha, assim. É um voo. Seria o velho keynesianismo, Marcelo? É o velho keynesianismo, por mais que isso arrepie o Paulo Guedes, alguém chamar ele keynesiano, ele não vai dormir à noite. Mas, o que é curioso, o curioso não, o que é dramático, é que na medida que você tira esse dinheiro do fundo de garantia e passa para o consumo, você até consegue uma solução imediata para dar um refresco na economia, mas, por outro lado, você prejudica a economia no médio e longo prazo. E vamos lembrar que o recurso do fundo de garantia é um recurso fundamental para financiar investimentos públicos na área de habitação, na área de saneamento básico e na área de infraestrutura. O FGTS é um fundo importantíssimo para financiar esse tipo de obras que dão condições da economia crescer de forma muito mais robusta no futuro. Eles estão sacrificando o futuro para atender uma demanda imediata para que eles não sejam para gerar uma sensação de coisa boa que não afunde tanto. Então, é um erro crasso, principalmente para alguém que vem de onde vem o Paulo Guedes, que pensa como diz que pensa o Paulo Guedes. Agora, existe uma estratégia do governo também para tentar, provavelmente, no final do ano, gerar outro tipo de, olha, essa sensação de, vamos dizer, cenário positivo através de outros recursos que podem surgir. É, o governo tem aí no seu horizonte algumas possibilidades, principalmente vinculadas às privatizações e às vendas do pré-sal, as concessões do pré-sal que podem injetar aí na economia ou para os cofres do governo algo um pouco superior a 100 bilhões de reais ainda neste ano. O que poderá, inclusive, o Edu tem estudado isso, poderá, inclusive, reverter em uma operação de socorro aos municípios que certamente trará algum alívio. Nós estamos brigando muito por isso. Existe uma emenda da bancada do PT no Senado propondo que metade desse bônus de assinatura venha para, seja incorporado ao FPM e ao FPE, ao Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. O Paulo Guedes, que é um gaiato, né, que fala bastante e cumpre pouco, tem entregado pouco, tanto para os trabalhadores e nem promete entregar, mas não tem entregue nem para os empresários. Fica falando que vai dividir, que vai dividir metade, mas é muito importante que uma parte disso venha para os estados e municípios, inclusive porque, dado ao teto de gastos, esses R$ 100 bilhões não vão ser revertidos para serviços sociais, não vão ser revertidos para políticas públicas do governo federal, porque não cabe no orçamento. Agora, é interessante perceber como essa mentira de crescimento econômico via uma política neoliberal, ela vai sendo desmascarada, né. Na Argentina, também o Macri, com uma política super de austeridade neoliberal, está indicativo de congelar preços, né. E aqui o Paulo Guedes também se dizendo neoliberal e vai soltar o FGTS. É impressionante. Vamos ver até quando eles vão com essa mentira. É, no final eles entregam os pontos, né. A realidade vence o conservadorismo deles. Muito obrigado, essa foi mais uma edição do podcast Carta Semanal. Até a próxima. Se você quiser fazer comentários, procure...